A taxa de inflação do Canadá desceu para 3,8% em setembro, uma vez que os preços de uma série de bens e serviços aumentaram de forma mais lenta, incluindo os preços dos produtos alimentares. A Statistics Canada divulgou o último relatório sobre o índice de preços no consumidor na terça-feira, 17 de outubro, que mostrou que a inflação retomou o declínio, depois de ter subido durante o verão para 4% em agosto. A Agência Federal afirmou que os preços dos produtos alimentares aumentaram 5,8% em setembro, numa base anual, em comparação com um aumento anual de 6,9% em agosto. O relatório mostra que as principais pressões no sentido da subida da inflação anual no mês passado foram os custos dos juros das hipotecas, a renda, os alimentos comprados em restaurantes, a gasolina e a eletricidade. Entretanto, a descida dos preços dos serviços telefónicos, do gás natural, dos transportes aéreos, dos serviços de acolhimento de crianças e de limpeza doméstica e do mobiliário contribuiu para a descida da inflação. Os dados mais recentes surgem uma semana antes do próximo anúncio do Banco do Canadá sobre a taxa de juros e da atualização da previsão da inflação. A CIDADE NO BRASIL